E aí pessoal, de boa! Como é que vocês são? Esse aqui é o The Angry Video Game Nerd Adventures Que é de um canal de um cara de Youtube Sim, um cara era foda Ele fez esse jogo E ele até fez um filme Que talvez vocês nem saibam Que é mais ou menos esse nome aí Tá ligado? E esse jogo, sabe? Ele é bem... Desgraçado Sabe? Então, deixa eu ver aqui Z, X, C A pra mirar Tá Ah, eu tenho que descer até lá embaixo Nossa, que barulho agudo Tá, e esse jogo é uma desgraça de virar, cara Eu já tentei muitas vezes Na verdade eu virei ele Porque ele não é tão difícil No fácil Sim, eu joguei no fácil E eu até jogo aqui Sem problema pra vocês conhecerem Essa desgraça Vamos no normal? Eu tenho uns 30 vidas Mas eu acho muito melhor jogar no Wizzes Eu acho melhor jogar no Wizzes Eu sei que vocês estavam pedindo Ah, vai no Old School O teu canal é Old School Br, blá 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 Tá boa Dá uma olhada Wizzes, tá? Porque Eu sou bom em alguns jogos E esse aqui não é um dos caras Mesmo sendo muito Barbadinha Tá ligado? Ah, tu tem que saber um pouquinho de inglês, tá? Tá em inglês, né? Obviamente Mas tinha pressão puxada pro mundo do videogame Lá que eles estavam jogando Blá blá blá, tá ligado? E Parece que alguma coisa está puxando o cara pelo saco E Não é muito legal Tá E começou E Toda vez que o cara morre Ele fala alguma besteira E chegou A nag do Porcaria do Zelda Ah Ah Plutão no pulo para bolar Você está brincando comigo, né? Tá Pulei, pulei, pulei Aí, estou indo Nossa, uhu Eu aprendi a pular Legal, né? E começa a sacanagem O problema básico aqui é um hitkill, sabe? Então tu tem que ir na boa, sabe? Checkpoint Normalzão Tudo de bom esse jogo aqui Uhul Música massa rolando no back ali, né, cara? Uhul Ó, cerveja restaura a minha vida E com certeza E ele está mostrando o dedo pra mim Esse filho da puta danado Tá, vamos lá Consegui Tá, passei Tá Ah, que legal E peguei Power up Que é uma coisinha E essa arma É uma merda Como o carinha disse ali Não Ai, puta Puta Sorte que inimigo não é um hitkill Mas esse bicho aqui é E espinho também Né Como qualquer bom e velho jogo de Pula aqui Aquele bagulho ali Blum, 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 blum Viu? Caraca, eu não preciso de você Boa, cara Essa aí eu curti de verdade Opa Ih, passão, 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 passão E essa merda que mata instantaneamente Porque tem uma porra de uma caveira Óbvio, né Tudo que tem uma caveira É veneno Como diria a senhora Madruga Agora vamos lá Vamos lá Ih, um power up Que é um troll de glitch Que é tipo um personagem dele No canal do YouTube dele Aperta aqui E ele tranca tudo Mas as coisas continuam me matando Se eu radear Ué? Não é instant kill essa bosta? É só daninho Tá, mas esse treco ali Eu sei que é E aqui é outro power up E esse aqui é bom Que também é um outro cara Que é amigo dele Que faz power up Mas vamos lá Percebam um gráfico De next gen, né, cara Por causa que Filha puta, para com isso Porque next gen É a onda do momento Sai fora Graças E o que importa é chegar nos Checkpoints E eu fui ver os ativements Que tem nessa coisa aqui Os ativements É tipo, passar por essas fases Que vocês vão ver Isso aqui tá barbada Eu sei Mas eu tenho que pegar A porra E tipo assim Eu vou passar Sem tomar dano Ó Asshole Vania Que Vão precisar na net Que eu não vou falar o que é isso Que é pra ser tipo Castlevania Happy Funk Andy Time Que é tipo Kirby E tipo Todos esses são baseados Em algum jogo Que ele fez No review No canal dele De jogo antigo Mas vamos nesse aqui Bata um aquele filho da mãe ali Ah não Filho da mãe Isso aqui é pra ser Medusa Red Que ninguém gosta Em Castlevania Porque são um lixo De medusa Aqueles treco Por aqui Passar um por aqui Ah Ali atrás Tá A lua do Zelda Não sei se vocês lembram Do Majora's Mask Ah não Qual é Eu vou morrer né Ai Tá Aqui eu sei que tem uma manha Pra passar Eu tenho que só lembrar Pula agora Pula agora Pula aqui E morre Óbvio Primeira coisa Eu preferia ter Um mendigo Mijando na minha cara E eu não consegui ler tudo Por causa que pulou rápido Ah Tá Passamos dessa parte desgraçada Ele aí Tem outra parte desgraçada E tem que passar Essa bossa Sem tomar dano né No Ah tá de zoa comigo né O que que tem ali Óbvio Ah Eu tô sem power up Que bom Acho que pelo menos Não sobe aqui Vamos do jeito mais lerdo Não quer nem saber Eu tô à beira da morte aqui Eu não vou hatear Deu morreu Ah e se eu voltar Eu acho que os filhos da puta Ainda volta Nossa cara Eu não acredito nisso Olha minha vida De novo Cara Eu sou muito ruim Nesse estilo Ah Vai chupar uma piroca Véi Não tem pontos Cego Pra ficar nessa bosta Eu vou morrer Ó Nossa Eu prefiro Mascar merda De um Kraken P Nossa Cara aceita Muita Eu quero É bem Desbocado No show dele Tá ligado Então tipo Ah Vá Eu quero Pegar Mas não Quero pegar Minhas vidas são infinitas Nesse modo Easy Deixa eu errar Pra onde é Que eu tenho que ir Ah não Porra É por isso Que eu não jogo Super Meat Boy Esse estilo de jogo Que eu sei Que eu vou Tomar ré Se eu tentar Vem Vamos lá Ah Mas que caralho Tá Eu sei que tu agora Adora falar palavrão Cara E eu vou ver Muito essa tela Ainda Ah não Ah Olha a rateada É um pulinho Não muito difícil Eu já fiz antes E é por isso E é por isso Que eu não sou bom Em jogo Plataforma Mas tem um jogo Plataforma Que eu quero jogar Muito ainda Que é Shovel Knight Vai Porra Porra Caralho Acredito se quiser Eu virei Esse jogo Depois de morrer Muito Igual 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 A porcaria Do Binding Of Isaac Cara Bosta Ah vai se foder Vai Vai Tô nem aí Pode tomar dano Tô nem aí Pode tomar dano Pode tomar dano Tô nem aí Tô nem aí Ah Que Deu Cu Bosta Mais uma Cara Se eu não conseguir Agora eu paro Esse jogo Cara E olha que eu Combo minha palavra Vai Ah não Vai te foder O bicho do caralho Terminou esse vídeo Aqui Falou pra vocês